Conta-se que a ideia surgiu em 2001, com o fotógrafo de Las Vegas, John Michael Cooper. Cooper pode ter obtido a ideia em 1998, quando ele assistiu a um episódio de Sunshine Beach, no qual a atriz jogou seu vestido no oceano depois que seu casamento foi interrompido. A partir daí surgiu uma ideia. Eu posso fazer esse tipo de coisa? Isso é louco? Sexy? Com o vestido do casamento custando em média 1.200 dólares, cerca de 5 mil reais, é difícil imaginar porque uma noiva ia querer destruir aquilo que o autor já descreveu como o vestido mais importante da vida de uma mulher. A questão permanece. Por que destruir o vestido? Aqui estão algumas das teorias, segundo o site TheFeminineBright.com Primeiro, as noivas querem obter um pouco mais de exposição e diversão do ato do casamento, marcando a decisão com algo incontornável. Segundo, pressupõe-se que a noiva está tentando inserir o custo do vestido no casamento, como parte da festa e da vida. Terceiro, a noiva está tentando superar o coração. Isso é, a marca colocada pela contínua existência do vestido pode não parecer tão boa se algo não for bem como planejado. Como uma separação, mesmo sem querer, o vestido fica sendo a marca de algo existido. Quarto, a noiva é exótica ou tem condições financeiras e quer provar isso simplesmente destruindo o vestido. Cinco, a noiva adora a tendência e está fazendo isso porque acha legal, exótico e marcante. A noiva é exótica ou não existe? Legenda Adriana Zanotto 6. A noiva não tem nenhum sentimento por algo que nunca mais vai usar novamente E, justamente por isso, quer pôr um fim nele Mostrando que é exatamente que está decidida e que é uma vez e para sempre Trash Dedash pode parecer algo de coração frio ou desperdício Mesmo que as noivas pareçam ter um grande momento Quando estão rolando na areia, na lama, no fundo do mar Ou apenas em chamas, como se estivessem na capa de um livro Talvez a noiva tenha sido, muitas vezes, negada a rolar na grama quando criança E essa tentativa de recuperar os momentos de infância perdida Mas vale lembrar que a segurança deve ser prioridade Se a noiva quer seguir por esse caminho Em 2012, uma jovem se afogou a criar uma sessão de fotos aquáticas O vestido pesado pegou uma corrente e arrastou ela para o fundo Os sites recomendam fortemente que as noivas evitem o falho foto Pois o risco é enorme O material usado no vestido é altamente inflamado As fotos que a gente vê por aí são muitas vezes montagens Além disso, há um outro fator moral No passado, e ainda é possível que existam em algumas comunidades Pôr fogo na noiva e queimá-la viva Era um ato de punição por ela desrespeitar o pai Por não ser mais viva Ou ainda se casar fora da sua religião ou classe Então, colocar o vestido do casamento em chamas Enquanto a noiva está nele É culturalmente muito sensível Gravar o vestido em uma fogueira controlada É muito mais fácil Há outras opções Como a jovem Shelby Que ficou famosa de 23 anos Que escolheu sofrer um ataque de paintball Me senti livre, ela diz No caso, foi considerado um ato de rebelião Quanto o modelo do vestido limpo, branquinho Uma farsa de que as coisas da vida Vão ser sempre claras e belas E aí? Uma noiva deve destruir o vestido? Muitos vão dizer que a decisão cabe à noiva Se ela comprou Ganhou o direito de decidir o seu futuro O fato é que essa tendência é um toque interessante E contesta o estigma de que os casamentos devem ser nítidos e límpidos E perfeitamente brancos As mulheres devem se sentir liso Para ficar tão sujas e bagunçadas Quanto o desejo de seus corações Com muitos contos Talvez essa tendência seja apenas um sinal De que as nuvens precisam de lojas mais criativas Exóticas e antitradição Que diz respeito ao planejamento do casamento E você? Iria guardar o vestido ou terno? Ou destruído? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto